e a pinta seu padeiro bola rolando no segundo tempo deu saída de bola o time do retro dominar Ricardo Moreno já na ponta esquerda tentando a vida que chuta para a rede pelo lado de fora tiros de meta primeiro chute a gol e tivemos mexida do gol tivemos mexida do gol sai Edson na mancha que entrou no gol ali é aí nas costas viu vamos confirmar aqui o nome do goleiro bora para Vitor Hugo já na ponta já na ponta esquerda chuta de calcanhar em cima do rio do corte lateral caso aí que qual o nome do gol do teu goleiro que entrou entra Rony Borges Rony Borges no lugar de Edson Lambassa domina lá tenta pelo meu chega Vinícius dominar Juno cidade de verde ele vai fazer uma nova tenta limpar jogada abre para lá a lã tenta dominar abre para além disso chuta para para fora tiros de meta para o retro tentando diminuir no marcador e tentar uma relação no segundo tempo e vai dominar Ricardo gostou em torta o Vitor Hugo ele carrega a pelota toca na metade do gramado Ferraz já tirou do pedido ele trabalha faz a manobra abre na direita e recebe aí o topo do primeiro gol vai para cima do junta chega Junta para acabar com a brincadeira ele está de lateral aí só na boa aí só na boa vai cobrar Ailton vai colocar na área quem sobe deu reversão deu reversão com o gol de forma inadequada demorou demais lateral para o Esporte Clube Bahia o maior do Nordeste o tricolor da Boa Terra Bora para Carlos Carlos devolve para ele nisso Brancador ele domina tem Juno cidade de mais uma vez aqui do lado hora aí pisou na bola hora desculpa uma beira na minha boca hora o vacilo bate no Carlos esse canteiro para o retro vai cobrar Vinicius na 10 e vai cobrar Vinicius na 10 pela ponta direita vai de pé na esquerda vai de direita vai levantar para o cadeirão levanta passa por toda a gestão da grande área lateral para o time do Esporte Clube Bahia no seu setor de ataque vai cobrar Juno cidade de verde tentando diminuir o gol botou vai tentar novamente ligar para o ataque bota na metade do gramado chega Vitor Hugo chega Ricardo gostou o jogador mais gostoso de todas as pedras de sede lateral para o para o para o Bahia o esquadrão de aço o Superman da Bahia Bola já no campo de defesa Juno cidade de tapa para Junta Junta bola bola do João faz o giro vai fazendo a diagonal do bico ele chuta a direita de a direita de Rony Borges Bora para Vinicius já no campo de defesa ele dominar ele apanhou da bola e cedeu lateral de graça para Vitor Hugo Muni então o mais bonito de todas as peladas cobrar Vitor Hugo Cabarra tenta pressionar o time do Bahia chega chega Ricardo gostosão chega Ricardo gostosão e cedeu lateral lá vai lá vai lá vai o dois tenta Alan Alan bota na entrada passa pelo Vitor Hugo tiro de meta para Rony Borges Rony Borges para Ricardo gostosão ele despachar para o campo de ataque aí o Ferraz aí o Ferraz aí o Ferraz é bichado o Ferraz é bichado pede calma ao Ricardo poste de bola para o time Carlos para o goleiro do Bahia toca para o o zagueiro Camisão Brodois domina na metade do gramado domina Lando ganhando o pé de ferro do do Ricardo Moreno Ricardo gostoso não tá doendo de receber domina o time do retorno começa no campo de defesa da galera chega junto cidade vira Vinícius trabalha na zaga Rian do corte outra passa a metade do gramado toca para Ferrai Ferrai vai dar um açucarado para alguém ele chuta em cima do Alenício Brancador lateral administra o placar de 3 a 0 time do Retro Futebol Clube vai cobrar Rian do corte vai cobrar Rian do corte o lateral para a boca do gol cobrou ali erradamente erradamente ali com as mãos lateral para a Líndice Brancador 3 a 0 Retro Futebol Clube vai cobrar Rian do primeiro tempo e sentiu Júnior se dá dividir bola já no ataque hora Ferrai pode vir dar gol dele e gol do Retro Ferrai o astileiro dos gols perdidos o astileiro dos gols perdidos bota na bochecha bota no canto direito do goleiro Carlos e bota no fundo do babante agora virou goleada já virou goleada 4 a 0 gol do 4 gol foi do Ferrai o passo a tiro do gol pedido e lá vem mais olha o chute do aí do pega Carlos e o passeio continua já perdeu a bola Elenício Brancador levou vantagem vai para cima desculpa pedalou para cima do Ricardo gostosão tiro de meta e o Elenício Brancador pede uma marcação de uma fala que segundo o padeiro não ouve tiro de meta para Rony Borges Rony Borges toca para Ricardo gostoso no campo de defesa vai despachar para a metade do gramado faz o lançamento para poder esquerdo diretamente para a linha de fundo Carlos vai botar a bola em jogo bola já no campo de Danielson domina o filho do seu negão trabalha com Elenício Brancador tentando diminuir o marcador recebe na cobertura Rian do coste ajuda na marcação domina Vinícius Vinícius trabalha com Ricardo Moreno na metade do gramado abre para Ailton Ailton chega Jonathan Jonathan para Alain Alain para para o craveiro craveiro para o o coste de Ricardo Moreno lateral para para Elenício Brancador para agora é Cantuário 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 abre para Danielson vai tentar diminuir no marcador tá 4 a 0 retro o melhor do Nordeste tenta limpar a jogada chuta pega Rony Borges faz a sua primeira defesa com os pés e Rian do coste trabalha com Vinícius Vinícius para Ricardo gostos não valoriza muita poste de bola esse time do retro dominando o campo de defesa acaba da marcação trabalha com a tabela com ataque domina Vinícius Vinícius faz o giro gira cada esse é a jogada vai na experiência o Vinícius toca para Rian do corte Rian do corte para Ricardo gostos não trabalha a poste de bola o time do retro vai abrir o compasso domina Vinícius bota bota o time para cansar o time do Bahia Rian do corte recebe aí Carlos Henrique técnico do time pede para tocar mais a bola domina Vinícius Vinícius domina pinta na bola aperta marcação Danielson para o time do do Bahia despacha para a metade do gramado sobe Cantuário domina na número dois para o time do Bahia ele ultrapassa a metade do gramado falta do Ailton falta do Ailton e vai fazer o febre com ele mas ele prefere correr atrás da bola para cobrar falta para tentar reagir na partida ele deu lateral lateral recebe Alain Alain para Cantuário ele chuta em cima da marcação do Ailton escanteio pela ponta direita vai cobrar Cantuário o gigante sobe vai levantar para a área levantou de cabeça chega Vinícius falta de ataque do do Alenício Brancador em cima do Vinícius ele deu um tranco no corpo dele tem um corpo estendido no chão e vai fazendo aquela cera vai fazendo aquela cera Alenício Brancador vai voltar vai voltar para vai voltar para o banco Cantuário volta para o banco também entra Ezequiel na dez e o dia em vinte e quatro voltam mais descansados os dois vão descansar com os que saíram lá vai Rian do corte vai tentar o que do gol ele chuta por cima do gol de Carlos tá uma cara foda de Ezequiel tá uma cara foda de Ezequiel não 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 ele deu tiro de meta não não houve nada deu só o tiro de meta já no campo de defesa para o time do Esporte Clube Bahia quadradamente para a Zé que é o lateral para o time do Retro administrando a vantagem de goleada de 4 a 0 Ricardo Moreno toca para Rony Borges Rony Borges vai despachar para a metade do gramadão 35 ele trabalha já no campo de defesa para Ricardo Moreno e passa para o ataque chega dando de cabeça o narrador domina com os pés e vai cobrar Rian do corte Rian do corte arremessa Esqueleto tenta Vinícius Vinícius para Ricardo Moreno trabalhou com a zaga chega a zaga com o dia em vinte e quatro Vitor Hugo já foi subjetivo só esperançante falta do Júnior Cidade de Verde falta do Júnior Cidade de Verde em cima do Ailton todo o primeiro gol e vai mexendo o gol vai mexendo o gol o time vai mexendo o gol o time do do o time do do Retro Elenício Brocador vai para para o gol improvisado quando com a número 11 12 entrou no lugar do Carlos pode não tem reserva no gol pode o Rony não entrou olha não entrou ali ó não entrou vai Elenício Brocador lá vai Rian do corte pega Elenício Brocador é lateral ela terá pelo lateral direito do ataque pelo solto direito do ataque já estamos com nove do segundo tempo nove do segundo tempo Ricardo Gostosão vai repou a bola e jogou ele vai chamar os dois capitães vai chamar o capitão de amarelo vai chamar os dois capitães a questão do goleiro ele vai chamar o Faustino que também é o capitão do time do esporte e o capitão do Fortaleza também se já tiver por perto tá fazendo bora para Brocador ora o taba do Ferraz chega Jonathan para tirar do perigo e faz o giro ele entorta o Ferraz Ferraz tenta pelar puxa o contra-ataque na metade do gramado puxa velocidade tenta diminuir no marcador pode pintar o ambas acessi gol é do esporte clube Bahia é do maior do nordeste é do esquadrão de ação de salvador o esporte clube Bahia o primeiro campeão do Brasil é Zé que é o cabeçal número 10 um puxo o contra-ataque puxado pelo Danielson é Zé que é o escola sem goleiro 4 a 1 já pintou o ambas domina Ailton na metade do gramado nada a marcar segundo habitação lateral para Alain cobrar para o esporte clube Bahia não ele não ele deu apenas o lateral para Rian do coste cobrar 11 do segundo tempo bola na entrada da área lá vai Ferraz e começa a gostar do jogo time do Bahia domina Danielson do campo de defesa chega Jonathan Jonathan bota e chuta em cima do Vinicius chega Danielson falta do Ricardo Moreno em cima do Danielson toca Danielson para Junior Cidade de Verde de volta ao jogo toca para Danielson na metade do gramado recebe de Junior Cidade de Verde Danielson toca errado para o dia 24 lateral para o retro é erradamente para para o time tá sem nenhuma pressa o time do retro vencendo por 4 a 1 já passamos de 12 do segundo tempo Ricardo gostosão repõe a bola bola já para Rony Borges Rony Borges do do campo de defesa vai despachar para o gramado toca para Ailton aí tu vai tentar dominar do corpo a corpo conjunta Jonathan toma de conta da bola abre rea tenta esboçar uma reação recebe Ezequiel Ezequiel chuta palma Rony Borges e esse é de escanteio escanteio pela ponta direita vai cobrar o rei da da lambreta Ezequiel vai levantar para a boca do gol passa pelo dia passa pelo junho Cidade de Verde furo do lance nada bacalma ombro com ombro segundo junho Cidade de Verde abre na direita Danielson tem Alain do lado troca para o dia chuta o dia chuta o dia bate na saca do rio do corte tira Ricardo Moreno e Ricardo Moreno vai para a bafa joga no mato que é jogo de campeonato acaba o goleiro improvisado do time do Bahia ela início o marcador para a junta junta bota na direita lá vai Danielson tenta reagir na partida Ezequiel ajeitou limpou a jogada chuta em cima da marcação do Carlos Henrique que volta o jogo domina lã tenta o chute bota na boca do um tiro de meta para Rony Borges que apenas observa tiros de meta para Rony Borges ele toca para Ricardo gostosão escava da primeira marcação vai carregando pela ultrapassando a metade do gramado domina Ricardo ele tem uma avenida pneu toda pela frente chuta para fora tiros de meta para para ele início o marcador tira de meta para início o marcador que tá improvisado do gol domina junta junta para o de vinte e quatro o de vinte e quatro para junta na quarta zaga domina já no campo de defesa tentando reagir na partida quatro a um retro quatro a um retro Vinicius um dos atireiros do campeonato fez dois gols tem gol até dois atireiros dos gols perdidos ferrais domina abre para ele início o marcador atuação do goleiro linha toca para adianta adianta domina agora vai ter que apelar para o goleiro linha domina para ele início o marcador ele início o marcador ultrapassa tenta o chute bate na cabeça do Danielson dá uma de zagueiro tiros de meta para Rony Borges para equipe do reitor futebol clubinho despacha para o campo de defesa recebe Vinicius o craque da caminha número 10 toca na metade do gramado do Rian do corte ele puxa na perna direita ele é canhoto também chega Danielson rouba ali a bola com categoria já toca pode pintar o segundo gol junta o cidade de verde ele domina chuta espalma Rony Borges isso é de escanteio pela ponta esquerda vai cobrar Ezequiel rei da lambreta vai cobrar e vai cobrar o escanteio recebe Budim o de gira Ricardo Moreno nada marcado ou vem faltar ele ultrapassa a metade do gramado toca para Ailton Ailton pode empatar na tiraria chega o caminhão número 6 a lança do escanteio escanteio pela ponta esquerda vai cobrar a lança do número 6 a lança do número 6 vai levantar para a área vai cobrar Vinicius vai chover na área já passamos de 15 do segundo tempo 4 a 1 retro bola na boca do gol Rian do corte tenta o cabeceiro erra o cabeceiro e chega a lança a lança para a deliança puxa o contra-ataque junta o cidade de verde na metade do gramado abre na direita vai receber a lança vai chegar Rian do corte o homem para quem a bola tira de meta bateu no lança por último tira de meta para Rony Borges e o Rony Borges vai repor a bola em jogo e o Rony e o Nilton diz que foi e houve desvio o Rony diz que e o Nilton que tá auxiliando o hábito diz que houve desvio escanteio pela ponta direita vai cobrar vai cobrar ali o Alan Alan toca para Ezequiel Ezequiel encara a marcação do Ricardo pisa na bota tudo para dar uma lambrita ele prefere tocar para o o dia em vinte e quatro o dia em vinte e quatro parece para o chute gol do Bahia o dia em vinte e quatro diminui para quatro a dois e bota no fundo do babante desvia na saca bate engana o goleiro agora tá quatro a dois e retorou tá dando ambas bora para Ricardo gostosando já no campo de defesa Rian do corte já passamos de dezesseis do segundo tempo bora já no ataque do menino juntar já começa a gostar do jogo o time do Bahia dessa esquadão de aço bate bate para fora tiro de meta para Rony Borges e começa a gostar do jogo o time do Bahia o time do retrocaçou o time do retrocaçou começa a gostar do jogo o time do Bahia quatro a dois e vai tentar um milagroso empate Vinícius tenta pela ponta esquerda vai tentar liquidar a fatura pega Elenicio Brancador e faz a bola para o time para o time do retrocaçou que vai repor a bola em jogo vai lançar para o ataque tenta Ricardo Moreno bota a bola no chão afasta a zaga com o Júnior se dá a dividir essa é que é o Júnior tem três contra três ajetou tocou para Alain Alain olha o gol trava no Carlos no Carlos no Carlos no rei do corte botou olha o diz para Marrone Borges vai voltar o Victor Hugo daqui a pouco vai voltar o Victor Hugo bonitando na nove daqui a pouco escanteio para o Esporte Clube Bahia tentando terceiro gol e tentando empate bora na entrada da área olha a parada olha a chance tira Ricardo gostão tá sem goleiro pela linha de fundo quase que o Ricardo faz o gol que o Pelé não fez tiro de e vai ter aparelho nisso que bota a bola no jogo agora tem goleiro linha Alain domina já na metade do gramado tenta para o dia 24 recebe pela meia esquerda tenta a penetração bate no aí tu tenta Júnior se não dividir Danielson recebeu tá vivo no jogo time do Bahia lá vai Alain recebeu Danielson chega a marcação do Carlos aí que tira para lá tira do perigo a bola não sai Vitor Hugo volta 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 o jogo Cidade Verde lateral com a bola do Pirelliço Brancador domina na metade do gramado Victor Hugo bonitão toca para Alain Alain faz o compasso doma domina Ezequiel olha a chance pila linha de fundo tiros de meta vai sair Dani Elson e volta o cantuário na dois Ronde Bosch bota na metade do gramado domina Vinícius Vinícius tem o Ricardo Moreno do lado ele recebe pela meia esquerda toca para Vinícius Vinícius pede a bola para a bola de outra nada marcar o dia 24 recebe na metade do gramado já estamos com 10 nós vamos ver quem tá aqui o alto vai dar de acréscimo lá vai Alain a gente tá na perna esquerda pedra para cima do Ricardo tocou para ninguém tocou para ninguém tiros de meta para Rony Borges cinco segundos para rebobora em jogo Rony Borges vai dominar para Ricardo Moreno tá perdido tá cansado do time do Retro tá cansado do time do Retro Retro tá cansado Retro cansou 4 a 2 não perca as contas 4 a 2 4 a 2 Retro 4 a 2 Retro 4 a 2 Retro tava e é porque tava 4 a 0 e postou essa um Ricardo gostou corta de cabeça cantuário tenta dominar tem o Ezequiel do lado ele protege faz e sofre a falta do Ailton sofre a falta cometido pelo Ailton vai Ezequiel vai por tudo ou nada já estamos com 20 vamos ver quanto é que o alto vai dar de acréscimo já estamos com 20 lá vai Ezequiel bora na área para a linha de do fundo desafio do tiro de meta para Rony Borges bola já na metade do gramado do cantuário recupera para o Bahia Ailton recupera para o Retro administra aposta embora ria do corte abre o compasso do janta faz o corte quase que tentava Vinícius pedir música outra passa a metade do gramado do Ailton vai na habilidade limpou pode diminuir pega Rony Borges com a ponta dos pés e defende um bombardeio o time do Retro cansou time do Retro cansou time do Bahia tá mais vivo lateral para Danielson na boca do gol chega Ricardo gostou e agora bate na lã de cabeça lateral para o Bahia o Esquadrão de Aço Superman da Bahia tenta reagir na partida o primeiro campeão do Brasil o maior do Nordeste Ricardo gostou corta duas vezes cantuário cabeça com a cabeça levanta lá vai Ezequiel levou a melhor leva tenta o chute bate na marcação do cantuário agora vem depois puxar o contra-ataque Maíra ali sobacadu dominar vai tentar dominar vai tentar colocar na área ele tem um janta na área o tempo tá passando ele vai o para terminar o jogo a qualquer momento bota na boca do gol Ricardo lá vai Ezequiel ele gira o time cansou pega Rony Borges com os pés e defende aí o tu puxa o contra-ataque lá vai adianta adianta proteste nada a marcar segue o jogo segue o jogo segunda metade nada a marcar cantuário na número dois na metade do gramado cai pela direita chega Ricardo Moreno tá cansado o time do Retro o Retro não cansou falta do Carlos Henrique é perigosa vinte e dois do segundo tempo falta em cima do do Ezequiel e é frontal a meta de Rony Borges cansou o time do Retro o time do Retro cansou o time do Retro cansou o time do banheiro tá mais inteiro vai Jonathan Jonathan tem uma uma sapatada de pé direito três homens na barreira três homens na barreira Jonathan na bola a chance do gol de falta lá vai Jonathan bateu tiram da barreira pela linha de junto vai terminar a partida e vai terminar a primeira rodada no próximo domingo a segunda vai olhar para o relógio bora para Vinicius a chance de matar o quarto gol pode impedir música cruza da boca do Goiânico faz a defesa dominar cantuário cantuário na metade do gramado para a junta lá vai Vitor Hugo e tudo que pode deixar o dele desafio do tiro de medo vai terminar vai terminar a partida vai terminar a partida o time do Retro cansou Rony Bosch vai repor a bola em jogo bora já no campo de defesa recebe Ricardo Moreno ele ultrapassa a metade do gramado escapa da bagagem do Vitor Hugo ainda tá inteiro o Ricardo Carlos aí que também tá inteiro ele bate pega ele nesse marcador isso pega ele nesse marcador mais uma vez isso é descanteio vai entrar aqui eu não aguenta não ferrai 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 não vai mais entrar vai sair Jonathan entra Alain Alain última esperança lá vai vir vai lá já recuperou a bola Carlos Henrique cansou Alain trabalha se aberta do gramado tem quatro contra três quatro contra três botou a chance Rony Bosch tira com os pés e o reiando corte puxa o contra-ataque Vinicius domina já na pontequeda chuta por cima do gol tiros de meta para Vinicius vai terminar a partida vai terminar a partida domínio Ezequiel saiu com o boletudo saiu com o boletudo o juiz que já jogou e o juiz que já jogou Carlos Henrique bota para o contra-ataque de Ailton lá vai Ricardo Moreno já botou na frente chuta e espalma ele nesse marcador escanteio escanteio para o time do Retro já tá pedindo o fim do jogo o time do Retro o Retro já tá pedindo o fim do jogo é lateral e pese a bola fim de papo quatro a dois para o Retro em cima do Esporte Clube Bahia vão pegar a palavra de alguns jogadores Ailton Ailton é Danielson rapidinho time time deles cansou mas faltou só o que para empatar o jogo vamos parar e chute no gol Danielson aqui na branca eu acabei trajinho ou melhor com seu time vamos pegar Vinicius Vinicius administrar o para cá é Vitória é Vitória certa conseguimos suportar até o primeiro gol deles aí temos uma cansada vocês cansaram mesmo né pensamos vocês tá muito intensidade nós tá muito intensidade mas por favor vamos terminar para o próximo aí agora vai precisa mostrar a frase nas costas é só quando fizer a música né certo certo e o e o e o e o e o Ron 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 para o tomou dois gols, mas seguiu. Mais vitória normal. Mais normal. Vitória que importa. Três pontos. Tamo lá, viu? Certo. Obrigado Rony Borges. Carlos Henrique capitão do time. Carlos Henrique capitão do time. Três pontos. Graças a Deus hoje. Agradeço a Deus. Mas hoje foi uma vitória merecida. Uma vitória suada. Entendeu? Parabenizo principalmente a meus goleiros que pegaram tudo. Rony, Edson. Foram maravilhosos hoje. E o Edson não tomou. E o Edson é o gol em menos vazado do campeonato. Não pegou nem gol. Todos dois estão de parabéns. Agradeço a transmissão. Obrigado, João. Obrigado, Carlos Henrique. Vamos para a segunda rodada no fim de semana. Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia. Aqui o Ezequiel cumprimenta o Rony Borges. Ezequiel, não deu para fazer a lambretta. Não deu para vencer. Não deu. E o... Agora vamos ter que reagir na segunda rodada. Pois é. A gente vai conversar, vai trabalhar, vai falar com o professor para ver os pontos negativos do jogo e os pontos positivos. Viu que no segundo tempo a gente jogou melhor. A gente teve mais chances. Infelizmente, o goleiro dele foi feliz e conseguiu defender aí. Três bolas. Praticamente. Gol e ele defendeu. E tiveram que improvisar o Elenilson para não tomar mais gol, né? Exatamente. Pois é. A gente não tinha goleiro reserva. A gente não tem. A gente estava revezando e a gente não tinha goleiro. Certo. Graças a Deus. No próximo jogo a gente vai entrar melhor aí. Obrigado, Ezequiel. O rei da lambretta. Vick Turugo. E o jogo, Vick Turugo. Faltou só o quê para encostar. O time deles cansou. Vocês chegaram a esboçar uma reação e agora partir para a segunda rodada. Vick Turugo. Bonitão. É. Um jogo... Um jogo, primeiramente, de conhecimento, né? A gente... A gente começou com a estratégia que era mais para rodar a bola. A gente pegou algum... Pegou três gols, né? Bem... Bem difícil de engolir, né? No começo, né? Praticamente. E aí, a gente teve que mudar um pouco a estratégia, né? A paciência, ela... Ela fugiu um pouco aí da gente no primeiro tempo. Pegamos outro gol também bem... Bem difícil aí também. Mas nos dez últimos minutos aí a gente conseguiu encaixar as jogadas, né? A gente foi... A gente estava conseguindo chutar para o gol. A bola começou a entrar, porém, a gente percou aí nos últimos... Os últimos toques aí na finalização. E aí, o tempo é curto. Não deu para a gente correr atrás, né? Fica aí de lição para o próximo jogo. Até gol do Ferraz vocês tomaram. É, cara. Sim, né? Tem que estar preparado ali para fazer o gol. Ele estava preparado. A bola entrou. Faz parte do... Faz parte do jogo. Obrigado, Victor Hugo. Bonitão. Agora é reagir. Reagir. Reagir na segunda rodada e na terceira. Temos sim. Temos chance ainda. É o primeiro jogo. Só um turno único, né? É. Temos ainda... Mais dois para reagir. E agora não pode mais pecar, né? Pecamos na primeira... No primeiro jogo. Então, no próximo aí a gente não pode mais pecar aí na... E agora tem que diminuir o saldo de gols também, né? Sim, sim. O nosso... Já está negativo. É, dois gols. Dá para a gente... Dá para a gente tirar sim. Obrigado, Victor Hugo. Bonitão. Cheiro na Taída. Cheiro no Apolo. Ele já falou que não foi. Vamos pegar aqui a palavra da organização. Vamos pegar aqui a palavra da organização. Vamos pagar aqui a palavra da organização. Faustino. Faustino. Palavra da organização do campeonato. Faustino, rapidinho. Deixa eu ver aqui o Faustino. Faustino está aqui com o café que não jogou pela Fortaleza, mas só assistiu. Certo. Vamos pegar aqui a palavra da organização. Vamos pegar aqui a palavra da organização do campeonato. Passa aqui o vídeo. Faustino. Faustino. Palavra da organização, Faustino. Bom dia. Bom dia. E o relator da primeira rodada, Faustino. Teve com direito a gol do artilheiro dos gols perdidos Ferraz. Aí do seu lado. O artilheiro sempre deixa a mapa. Fala aí, Faustino. Rapidinho. Bom dia. Fala aí em nome da organização da primeira rodada aqui. Muitos gols, né? Muitos gols. Foi o primeiro jogo. Sete gols. Do jogo... Quatro a três, né? Seis gols, total. Seis gols. Se não me engano, né? Cheiro de gols hoje, né? Foi, foi. Foi um começo bom. Começo bom, produtivo com... Bora na rede. O narrador foi bom, porque ele gosta de ver gols, né? E só cheira gol. Só cheira gol. E já tem os atirinhos do campeonato. É o Vinicius. O... O Vinicius. O Pedro do Fortaleza. E o do teu time, que é o... O Gerson. Só eles três. É, e o Vinicius teve a chance de ampliar, mas cansou. Agora é... A tiraneira, a tiraneira tá pesada, mas tem muito campeonato pela frente, né, Faustino? Tem mais duas rodadas. Próximo dia tem mais uma rodada e no outro também. E a final vai ser dia 1º de dezembro, viu? Dia 1º de dezembro. Parece que entre a última rodada, parece que vai ter uma semana de folga pra se prepararem melhor, né? Na final. Certo. Obrigado, Faustino. Valeu. Primeira rodada concluída com o Sucé. Agora só no próximo. Só no próximo. Certo. Valeu, Faustino. Valeu. E vamos encerrar. O árbitro padeiro aqui fez o ótimo trabalho dele. Vamos nos despedir com a foto do padeiro. Daqui a pouco, Faustino, vou mandar os vídeos pra ti. Vou mandar as fotos. Que o povo já tá me cobrando os vídeos. Não, aí é do grupo, né? Manda pra ti, tu manda no grupo. E vamos embora. Vamos embora. Vou tomar meu café. Tchau, tchau, tchau. Vamos tomar meu café. Esse aqui não vai fazer gol, não. Eu deixei registrado, ó. Esse aqui não vai ter gol, não. O Rony Bosch disse que o Faustino não vai fazer gol no Rony Bosch. Esse aqui não. Esse aqui não. E aqui o abraço entre os amigos. Tchau, Brasil. Boa. Até a próxima torcida pionense. Mais tarde tem jogo na Albertão. E aí, o que é 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 o que Obrigado.